Pô, galera, decostado aqui da minha vizinha, da minha bancada hoje, eu vou falar de um assunto pra vocês um pouco, vamos dizer assim, polêmico, né? Pra quem é da área talvez até nem seja, mas pra quem não é, é um pouco polêmico, é um pouco, vamos dizer assim, um pouco chato. Pô, galera, pra quem me conhece sabe que eu trabalho com informática há muito tempo, trabalho com manutenção, tá bom? Eu sou técnico de informática, tá bom? Trabalho na área há mais de 22 anos, mais de 23 anos, na verdade. E, galera, eu, tipo assim, eu tô esgotado de fazer serviço pra terceiros. Eu falo de outras pessoas que não são técnicos, entendeu? Mas que trabalham com informática, ou seja, existe uma diferença muito grande aí, galera, em trabalhar com informática e ser técnico de informática, tá entendendo? Existe uma diferença muito, muito grande, tá? Em ser técnico e trabalhar com informática. Geralmente o cara que trabalha com informática, ele não é técnico, entendeu? Muitas das vezes ele pega alguns serviços, tá? De outras pessoas, de terceiros e traz pra ganhar um realzinho em cima, né? O famoso especulador, vamos dizer assim. Usando o trabalho de outros, né? No caso, usando o trabalho ou a mão de obra de outro. Galera, eu tô tendo muito problema em relação, tipo assim, o cara chega e parece que tá empregado dele, que é técnico dele, que tá trabalhando pra ele. Agonindo, ai que o cliente tá agoniado, mano, eu trabalho com o meu prazo na minha assistência para os meus clientes finais, tá? Outros técnicos, galera, tem que esperar, mano. Eu não vou abrir mão dos meus clientes, tá? Que são os clientes, que são os prioridades, né? Os clientes, pra tá colocando, entendeu? O serviço de terceiros na frente. Terceirizado, não tem como, tá entendendo? E eu parei, galera. O que acontece muito? O cara traz pra ti e leva todo o médico. Ele leva o teu serviço, que tu fez, leva todo o médico pra lá, tá entendendo? Pra que parece que foi ele que consertou. Ah, o fulano resolve, o fulano resolve. Eu já enchi o cu de muitas assistências aí, vamos dizer, se desculpa a palavra, tá? Mas eu enchi muito o bolso de muita gente aí com a prestação do meu serviço, tá entendendo? E tem muitos que são ingratos, galera. Muitos que são tipo assim, nunca tá bom, entendeu? Nunca ficou bom, nunca fica bom, tá entendendo? E são o tipo de pessoas, a gente que trabalha com informática, a gente sabe, cara. A gente faz o serviço, às vezes, o mesmo serviço que ele traz, eu já fiz pra outro cliente, e deu certo, e funcionou, e ficou legal. Mas pra ele, nunca vai ficar, por quê? O seu serviço, pros outros, nunca vai valer nada, tá entendendo? Principalmente pra quem trabalha na mesma área que você. Então, qual o conselho aqui, galera? Não faça serviço terceirizado, galera. Eu tenho um canal aqui no YouTube, que é o da GTF, um canal enorme aí, que é um amigo cível pra caramba. É certo que às vezes a gente fala algumas coisas, porque ele fala a verdade. Geralmente, quando a gente fala a verdade, galera, a gente é mal compreendido, tá entendendo? A gente é tratado de outra forma. Muitas pessoas não conseguem ver a verdade. E tem muitas pessoas que não têm tolerância, entendeu? De estar escutando, tá? É algumas coisas que a gente tem o conhecimento técnico que é, e outras pessoas tentam deturbar uma coisa que na sua cabeça, o seu entendimento, entendeu? Tá certo que todo mundo tem a sua opinião. Isso é uma verdade absoluta. Todo mundo tem a sua opinião. Mas ele fala algumas coisas que outras pessoas não aceitam e acaba acontecendo. Então, algum vídeo... Eu vi um vídeo alguma vez, um dia desses aí. Eu sou seguidor do canal dele, do Getúlio, da GTEC. E ele fala muitas verdades, galera. Tá certo que esse trabalho, ele já tira... Já mexe com o psicológico da gente. Porque lidar com pessoas todo dia, lidar com todo tipo de pessoas todos os dias. É cansativo, tá entendendo? Você tem que ter... Tem que ter mentalidade para lidar com todo tipo de pessoa, tá? Todo tipo de mentalidade. Todo tipo de arrogância. Todo tipo de educação, entendeu? Às vezes, você acabou de prestar um serviço para uma pessoa arrogante. Aí chega uma pessoa toda educada na sua loja. Pô, aí... É complicado lidar, entendeu? Então, é isso que a gente quer que os clientes entendam, muitas das vezes. Não é que, às vezes, o cara seja um cara chato, pô. Mas tem coisas que têm limite, tá entendendo? Dentro do que a gente trabalha... Ainda mais eu, que sou técnico, que sou balconista, sou atendente, tá entendendo? É complicado para a gente. Então, galera, você que sabe consertar placa... Eu vou deixar um aviso bem claro. Eu vou seguir o mesmo... O mesmo... O toque que o Getúlio deu no canal dele. É... Cara, não faz serviço. Para a gente que não saiba trabalhar, pega serviço de cliente final. O cliente final, ele vai entender, entendeu? Quando tu falar que não dá, quando tu falar que não foi, quando tu falar que tal coisa, ele não vai querer ficar achando outros caminhos, uma coisa que não tem solução, tá entendendo? Então... E outra, o cliente não vai montar, é tu que vai montar, tá entendendo? Então, às vezes, o cara traz uma placa para ti, tu conserta a testa na tua loja, tá tudo funcionando. O cara leva para lá para montar e dá a cagada, ah, não prestou serviço. Às vezes, é outro defeito, entendeu? Às vezes, é um curto que está lá na carcaça ou na fonte. Aí, lá vai, tu perder teu tempo para refazer tudo de novo que tu já tinha feito, porque o defeito estava lá, o defeito ainda era na placa, o defeito causador era a fonte. E, geralmente, quando o cliente final traz para ti, ele traz o computador todo, tá entendendo? Para te testar tudo, tá entendendo? E esse é o diferencial. Então, para mim, cara, chega. Eu não faço mais serviço para outros técnicos, tá? Eu posso até continuar ajudando no canal aqui, passando alguns macetes, mas ajudar, galera, acabou, entendeu? Não quero mais, tá? Outras assistências, cara. É um atraso enorme, cara. Tá certo, trocar uma peça, fazer um... Por exemplo, ah, preciso de tal peça, ajudar, bacana. Mas fazer serviço, nunca mais, galera. Isso aí só vai te atrasar, tá entendendo? É um pensamento meu, tá? É uma lógica minha. Tá certo que nem todo mundo pensa assim, tá bom? Mas é o que eu coloquei para mim hoje aqui. Daqui para frente, cara, eu não quero mais, entendeu? Fazer isso, porque eu me sinto muito melhor, tá? Eu fiz um teste, sabe? Eu me senti muito melhor longe desse tipo de serviço. Não de pessoas, mas de um serviço, tá entendendo? De terceirizado. É muito ruim, cara. É muita pressão. Ah, o cliente tá... Tipo assim, se tu leva o teu equipamento para outra pessoa, é porque tu não sabe fazer, cara. Se tu sabe que o teu parceiro ou teu amigo sabe fazer, indica ele, fala para o cliente. Olha, vai lá, leva lá que o cara resolve. Como eu tenho muitos amigos meus de assistência que indicam o meu trabalho, tá entendendo? Mas querer ganhar em cima, especular, aí é complicado, galera. Aí sempre vai dar cagada. Então, espero que tenha sido bem claro, espero que eu não tenha insultado ninguém, tá? Desculpa algumas palavras aí. Mas é o meu modo de pensar, é o modo que eu entendo, é o meu ponto de vista. Eu não quero que ninguém vá pensar que eu estou querendo mudar alguma coisa e nada, tá? É só o meu ponto de vista. Então, valeu, galera. Obrigado. Tchau.